Maria Odete, Brito de Miranda, vulgo Gretchen. Aí você já matou a história, né? Pois é, eu vou falar da Gretchen. Sabe por quê? A Gretchen virou meme nas redes sociais. Não tá sabendo? Eu explico pra você. Eu não sei se você se lembra, em 2014, o professor lá de Itaguatinga, no Distrito Federal, ele colocou a seguinte questão. De acordo com a pensadora contemporânea Valesca Popozuda, se bater de frente é... E colocou lá as questões, as alternativas. Uma delas era tiro, porrada e bomba. Os alunos acharam, inclusive, que era brincadeira do professor, que era aquelas pegadinhas, mas não era, o teste era sério. Isso foi em 2014. Só que agora a cena se repete. Por quê? Porque a Gretchen decidiu receber uma homenagem, só que ela não estava esperando essa homenagem. E um professor de Belo Horizonte, o que ele fez? Ele, cada vez que corrigia a prova dos alunos, ele colocava uma fotografia da Gretchen. Ah, mas eles eram fãs da Gretchen? Não. A foto era assim. Se o sujeito foi bem na prova, aí ele coloca a Gretchen sorrindo. Se o aluno foi metza-metza, sabe aquela bem média, ele coloca a Gretchen indiferente. É, e se o aluno tirou a nota baixa, claro, vai colocar... Hã? Tristinho, tristinho. Mas o assunto não parou por aí, sabe por quê? Porque eu fiquei frente a frente com a Gretchen e perguntei pra ela, Gretchen, me conta dessa história todinha do professor. Você gostou dessa homenagem? Olha o que ela respondeu. Olha, essa coisa de GIF pra mim é uma coisa muito nova, e eu acho que eu consegui conquistar um público super jovem com isso. Quando eu vi as notas com o meu rosto, primeiro tomei um susto, depois foi uma surpresa agradável, porque eu acho que foi de muito bom humor a escolha dele, e faço questão de conhecer esse professor, porque adorei a ideia. Aí só que a história não parou não, porque eu falei, ô Gretchen, se você pudesse fazer aquela recalchutagem que fez a Rita Cadillac, o Gugu investiu 136 mil reais pra deixar a Rita Cadillac parecendo Rita Ferrari, você toparia fazer essa transformação, Gretchen? Olha o que ela respondeu, tem alfinetada aí. Quando falo em mudança, eu sempre topo, claro que eu quero, não sei se eu preciso, mas eu quero. Gostou da mudança da Rita? Eu gostei, achei que ela ficou muito linda. Eu vi a foto, ontem aliás, eu tava lá no restaurante da Lilian Gonçalves, e vi a foto, adorei, ela tá linda. Você acha que a Gretchen precisa passar pela mesma recalchutagem da Rita Cadillac, ou não? Gretchen mantém o bumbum mais bonito do Brasil. Escreve aqui embaixo, aliás, se inscreva no canal. Te encontro na próxima. Tchau!